A minha expectativa é uma das melhores possíveis, a gente está muito empolgado, estou muito ansioso para exercer esse mandato, um mandato que a gente quer que seja combativo, vamos estar aqui defendendo os profissionais de educação, defendendo os servidores, defendendo os negros e negras, fazendo uma política saudável de norte a sul desse estado. Legenda Adriana Zanotto